Fala galera do canal M32Venom, Márcio vem com mais um vídeo pra vocês e vim trazer hoje pra vocês a luva do Volpi cara, luva exclusiva aqui do canal M32Venom Cara, você não vai ver essa luva em nenhum lugar, rapaz, nenhum youtuber vai trazer pra vocês a luva do Volpi Cara, olha que top a luva que chegou pra gente fazer nosso review, nossa análise, nosso TNT cara, que legal Luva do Volpi, você vai se surpreender no que eu vou falar dessa luva pra você, então eu vou ficar até o final pra você saber a minha opinião sobre essa luva que chegou pra gente aqui Esse modelo é o Invictus 2 Yellow, tamanho 9, olha que legal, e a luva, se você olhar de frente assim, parece a luva do Wolverine, Volpirine, será? Deixa de like aí, já se inscreve no canal e vem comigo pra você acompanhar esse review completo dessa luva do Volpi, beleza? Então, no próximo vídeo, vou trazer pra vocês um modelo Comet, então não perca o próximo vídeo que vai estar sensacional também O modelo Comet também, tá aqui no canal e vai ser o próximo vídeo pra você assistir Então, antes de mais nada, antes de conhecer um pouquinho da luva do Volpi, que foi a minha favorita, né, a mais bonita, no termo visual Eu vou falar isso também, que a outra eu gostei mais do conforto, mas vou falar isso tudo Fica até o final, vamos lá? Então, solta! Fala galera, então, olha só, luva do Volpi tem na minha mão, embalagem preta, a outra eu vejo embalagem laranja Eles estão com a mesma embalagem, vocês já viram aí em outras luvas, vocês já viram da Poker A B2, B2 também trouxe, a N1 também trouxe, esse tipo de embalagem, então, supomos aí que sejam fabricados as embalagens no mesmo lugar Quem sabe até a luva? Não sei Não tenho essa informação pra vocês, mas tudo indica que sim E a do Volpi, pra mim, foi a embalagem mais bem feita de todas que chegaram pra mim até o momento Veio com explicações muito legais, que vocês podem ler, que eu vou deixar no próximo vídeo, pra esse vídeo não ficar grande Vou deixar no próximo, tá? Na luva do Volpi comete Vou deixar todas as explicações, mas vale a pena você ler, vou dar uma pausa aqui, tirar isso aqui da frente Vou dar uma pausazinha, ler, porque, cara, de todas as informações que vem em luvas Essa é a que eu concordo 100% que você faça, beleza? Inclusive a pré-lavagem da sua luva na hora que você receber, comprar ou ganhar Lave a sua luva antes de usar, fechou? Então, luva aí, ó, bem bacana, embalagem bem bonita do Volpi, cara E vamos tirar da embalagem, vamos falar da luva, não vou falar da embalagem agora Vou falar da embalagem pra vocês no próximo vídeo do modelo comete Então já fica aí, já deixa o like e já assina as notificações aí, assina o sininho, blim, blim, blom Pra você não perder o próximo vídeo, que vai estar incrível também, da luva do Volpi Vou tirar do saquinho aqui, já falei pra vocês depois que lavar Guarda no saquinho plástico, bonitinho, pra aumentar a durabilidade da sua luva E olha como ficou bonita, caraca, olha só como ficou legal A luva do Volpi, modelo Wolverine, brincadeira Modelo, ó, esse aqui é o modelo Invictus 2, tá? Provavelmente deve ter o modelo Invictus 1 e eu não cheguei a pegar E a luva eu achei bem leve em comparação à Comet Um material bem interessante, cara, eu gostei desse tipo de material Visualmente tá mais bonita do que a outra Eu gostei mais desse visual Mas uma coisa que eu vou ter que falar pra vocês O conforto dessa luva não me agradou, cara Principalmente no dedo mendinho, indicador Espreme demais o meu dedo Ficou desconfortabilíssimo Essa é tamanho 9 Como vocês sabem, eu uso 9, 9,5 A Comet já ficou muito boa no 9, 10, que ali é muito grande Mas essa aqui, cara, ficou muito apertada na minha mão Porém sobrando na ponta dos dedos Ou seja, eu acho que eles erraram as medidas Mas pra quem tem dedos mais fininhos Pode ser que fique melhor Meus dedos não são tão gordos Mas também não são tão finos Então achei que não ficou tão confortável Beleza? Fora que as costuras, elas puxam um pouco a sua mão O seu dedo, então fica meio torto Fica meio envergado Também não gostei das costuras Da ergonomia em geral da luva Mas em termos de beleza ficou bonito Em termos de construção, o cara Deixou um pouco a desejar Já que o design, eu achei que ficou bem interessante A ideia é boa Mas vai ter que trabalhar um pouquinho mais Pra ficar mais confortável, tá bom? Principalmente na parte do dedão Dedo mendinho, indicador O dedão também ficou meio, bem esquisitão Vou calçar pra vocês Porque o ajuste da luva Como eu falei, não ficou legal Mas algumas coisinhas eu gostei Como a unhequeira de uma volta Com essa tinta aqui, reforçada Ficou muito legal Ela é elástica De apenas uma volta Tem velcro nessa parte aqui E vou pela extensão em borracha Aqui na parte de cima Ó, tem velcro aqui grandão E a parte de baixo não tem velcro nenhum Mas tem um puxador que eu gosto demais Ele é bem largão, tá? Ele vem bem costurado Olha só que legal Bem costurado E é onde você vai poder puxar pra calçar Porque é uma luva que aparentemente É mais tote, né? Em relação a uma luva comete Essa aqui é Tem a sensação de ser mais leve Mas eu achei que apertaram demais Não deixaram um espaço Pra os dedos respirarem Já aqui ficou muito bom Nos dois dedos do meio Ficou bem legal Esse corte que eles chamam de gecko, né? Gecko negativo Olha só Esse no gecko negativo Que é o Evo Roll Evolução Evolution Como a própria Reusche chama Evolútil Corte Evolútil De Evolution Roll Evolução Evo Roll Evolução do Roll Finger Que não tem mais aquelas costuras Que não meio que se rompiam Com facilidade E está no negativo O que é negativo? Costuras pra dentro Diferente de outros que você vê no positivo Ou flat, né? Seriam costuras pra fora Essa aqui está totalmente no negativo Costuras pra dentro Mas aqui ficou muito bom Os dedos do meio Os de fora Realmente deixou a desejar Tá joia? Então, nessa parte do dorso, galera Olha só É um neoprene mais fino Não tem tecido nenhum É uma camada só E tem uma bainha Na parte de cima aqui, ó Vem também um puxadorzinho Na parte de cima aqui, ó Vou ajudar você a puxar aqui a calçar Essa aqui, ó A etiqueta veio aqui na parte de dentro Como vocês podem ver Tamanho 9 aqui também Aqui fala 75% de látex alemão Bem legal Outros materiais 5% E 20% de poliéster Bem, eles estão usando a mesma etiqueta Pra todas as luvas Mas aqui já não é um poliéster Não sei o que é isso Parece um neoprene Mas é um neoprene Fora o elástico e o velcro, né? Mas é isso aí Então, isso eles falam que é o natural do látex Material composition do látex Então, pode ser aqui que tenha Mais alguma coisa Não sei se eles estão falando da luva em si Mas do látex Eles estão falando de 75% de palma Às vezes é o tecido que vem por dentro, né? Do látex Vocês estão falando disso Bem legal Tem um silicone interno Pode ver aqui, ó Bem legal Silicone mais fininho Bem, a palma, galera Vem com 4 milímetros de látex Mais 3 milímetros de espuma E ainda contamos com um pequeno venote Na parte de dentro aqui E o dorso Peça em 3 partes 3 partes porque, ó Aqui é dividido Eu achei até que daria passar as puções de dedo Mas não dá Dá passar aqui Mas tá tão apertado Tão espremido Que com certeza não vai ter Como utilizar com talas, tá? Ainda vem um reforço Que passa aqui pro dedão Bem legalzinho A parte toda em látex natural Com tinta bem grossa Uma tinta bem resistente Uma tinta bem firme Bem legal Mas que com o tempo Se você dar soco Levantar e tal Vai começar a aparecer aqui A parte de baixo desse látex aqui Então aqui tem uma parte Tá vendo a ergonomia aqui, ó Uma costura Nesses dois dedos Que ficaram muito bons Já nesses dois dedos Ficaram muito apertados Tem silicone interno Aí sim E nós vamos calçar Eu achei um pouquinho difícil De calçar essa tamanho 9 Porque aqui na munhequeira Por exemplo Não tem nenhum easy entry, né? Aquela facilidade pra calçar Ele não é tão elástico também Essa bainha tá bem pequena Então, ou seja É uma luva que incomodou um pouquinho Até pra calçar ficou difícil E você forçar demais Você começa a escutar uns estados De linha arrebentando Mas deu pra calçar E eu vou calçar de novo Pra vocês verem como vai ficar Eu queria calçar ela já sem o plástico Mas eu vou ter que fazer isso Devagarzinho Porque senão não vai ficar legal Depois de tirar o plástico Vamos ver se ela vai ficar melhor Pra calçar Mais confortável Beleza? Vamos lá Como eu falei pra vocês Ela na primeira impressão Ela tá muito apertada No dedo mindinho indicador Meu dedo Já encostou aqui E ó Aqui ó Tá sobrando Um dedo, cara E é tamanho 9 Então eles não fizeram Uma coisa tão proporcional No dedo do meio Todos os dois Eles já chegaram lá na ponta Menos esse aqui Que ficou ainda sobrando um pouquinho Já esse aqui também Vamos tentar mais um pouquinho É esse que consegui ir até o final Tá? Ó Luva mais touch Mas ela é muito Muito, muito apertada No dedo indicador Ficou um pouquinho melhor No dedo mindinho Tá muito apertado Muito, mas muito mesmo Não é pouco não E tá sobrando muito Ou seja Eles não acertaram muito bem Nesse dedo mindinho não Tá? Conforto Não tá confortável Ela tá muito espremida Espreme muito aqui também Nessa parte Deixa até um pouco desconfortável Pelo menos a minha mão Mas como eu falei pra vocês Isso vai de gosto Igual chuteira, né? Como vocês vão comprar chuteira Não tem aquela de Que é mais gorda Pra pé mais inchado Aquela mais pontuda Então é a mesma coisa luva Essa aqui só vai ficar boa Por isso é bom vocês verem Um vídeo do canal Só vai ficar boa Em quem tem mão fininha Tá? Quem tem mão grossa Grossa Esquece Outra coisa também Que eu percebi Que eu não gostei muito É essa dobra Que dá aqui Na hora de você fechar a mão Ela realmente Dá uma barriga Muito maior Do que qualquer outra Que eu já tenha visto Então isso aqui Na hora de você fazer Uma pegada Vai meio que expelir Um pouco a bola Tá? Ficou um pouco inchado Bem O restante tá legal O silicone interno Tá bacana Tá gostoso Não tá ruim Tem silicone Tem um látex natural Na parte de dentro Aqui ó Dessa parte A parte do soco Aqui na zona de soco É em látex natural Como eu falei pra vocês A parte do dorso O dedão Tá desproporcionalzíssimo Já encostou aqui E tá sobrando Esse tamanho 9 Galera Tamanho 9 A minha mão é 19,5 cm Só pra vocês terem uma ideia Então ó Tá sobrando um dedo Aqui dá pra cortar Isso daqui tudo Olha só Um dedo aqui ó Tá vendo? Meu dedo tá aqui Tá? A questão da palma Tá vindo até embaixo Bem legal Puxador gostei E o material aqui De neoprene Eu prefiro que seja Munhequeira mesmo Não gosto muito Quando é Essa opção Larga Bem Mas aí já é gosto Vai de vocês Tá? Então já fica ciente Se comprar essa luva É pra mão mais fina Se tem a mão mais gorda Mais inchada Não compre E se tem dedos mais largos Mais compridos Então ó Tomar cuidado Com isso também Porque essa aqui É um tamanho 9 E eu achei Que ela ficou Comprida demais Pra mim Que usa 9 Essa aqui Praticamente É um 10 Muito apertado Então quem usa 9 Recomenda É comprar um 8 E é difícil Porque tá muito apertada Já como é 9 Imagina 8 Então tomar cuidado E experimentar De comprar Ou não Comprar esse modelo Então aguarde Que eu vou trazer O outro modelo Pra vocês Que eu comente Que eu achei Como eu falei No início do vídeo Eu achei mais confortável Mas essa aqui Eu achei mais bonita Eu gostaria de ficar com essa Mas infelizmente Desse jeito que tá Tá incomodando Então eu não gostei muito Desse conforto Ainda mais ficar uma hora Com a luva na mão Apertando Esmagando Espremendo Seus dedos Eu não acho legal E aqui Um dedo lindinho Então Com essa sobra Que teve aqui Quase um dedo E aqui também Eu achei meio desproporcional Vamos tirar esse plástico Agora E vamos fazer O teste de gripe Vamos ver se esse látex aqui É Brian É o top O resto Eu já falei pra vocês Vamos lá Vou tirar o plástico E já volto Fica por aí Não saia Vamos ver o gripe Vamos ver se tem gripe Essa luvinha É por tirar o plástico Fica Bom galera Tirei o plástico Com a mão mesmo Aqui já calçada E ó Vou te falar Esse látex aqui É o Brian É o alemão Foda Que que é isso Que chicletão Brabíssimo Já falei Chiclete aqui mano É só no início Depois você lavar Vai sair Mas cara Esse aqui É um dos melhores Preto No chiclete Que eu já peguei Que grude cara Isso aqui gruda Mas com muita força Cara Muito top Gostei Pra caramba Sem brincadeira Cara Chiclete Muito Gruda demais Esse aqui Ó Vou falar pra vocês É melhor do que o do laranjado Que eu testei Já tirei o plástico do laranjado E não é tão bom quanto esse Mas é o mesmo lá Porque o laranjado Não tem tanto grito quanto o preto O preto tá muito bom A luva tá cedendo Tá melhorando Mas ainda assim Tá um pouco desconfortável Eu acho que quem tem mão fininha Vai gostar dessa luva aqui Quem tem mão gorda Melhor não pegar Pra não se comprometer Até porque essa aqui tem tamanho 9 Eu uso 9,5 E a luva que eu uso até 10 Essa aqui Ficou Proporcional Vamos ver o teste Na bola Na bola Tá legal Na bola Tá bacana Na bola Deu pra segurar Legal Ó Gripezinho top Dois dedinhos só Bem bacana E é isso aí Ó Minha mão no descanso Ela não fez um formato tão bom de pegada E como eu falei Deu uma barriga aqui Ó Tá vendo Esse que tá me mais incomodando É essa barriga aqui A mão em si Se eu deixar no conforto É Vou fazer aqui pra lançar Deixar em modo descanso Ela não fica totalmente em modo pegada Eu vejo que o dedo mindinho Vai um pouquinho pra trás Dois dedos vai pra frente E dá essa barriga aqui Fora isso A luva é sensacional Gostei Gostei muito visual né Ela é muito bonita Muito mesmo Beleza Essa aqui ganhou nota mil Beleza Agora se você gostou Deixe aquele like aqui Se inscreve no canal Pra gente fazer mais luvas como essa Se você quer que eu traga mais luvas Como essa do Volpe E outras marcas Vai lá no Instagram deles No Instagram dos seus representantes favoritos Chega neles lá e fala Leva a luva pro Venom Manda a luva pro M82 Testar Isso mesmo Você Todo mundo que tá aqui Assistindo esse vídeo Vai lá No seu representante Qualquer marca Vamos supor do Volpe Vai lá na Volpe Pro Instagram deles Já segue aí Já aumenta lá Manda mais luva pro Venom Manda a luva pro Venom Testar Que eles vão mandar pra gente aí A gente vai fazer o teste aqui No tanque Vai fazer o nosso review E dar a nossa opinião sincera Que a gente achou Da luva pra vocês comprar Tá bom Antes de vocês comprar Melhor ver o vídeo Pra vocês não se arrependerem Quando fizer a compra Não falei pra vocês Olha o dedo Menidinho aqui E ele tá saindo Tipo assim A luva tá presa Já prendi Tá certinha Mas ele Tá escapando Cada vez ele fica Mais pra baixo E já tá encostado Aqui Tá Mas deu essa mão Então Só essa minha opinião aí Já fiz o vídeo Da outra também Eu gostei mais da outra Tanto que vou ficar com a outra Pra mim jogar E essa aqui Vai pra um sorteio Pra vocês Tá joia Quem quiser participar Rifinha De apenas 11 reais E já tá até acabando Quando eu lancei A rifa Eu tava com ela Lacradinha Top Agora já fiz o review Já vendeu bastante nome Já tá acabando Minha última peça Deixa seu like E se inscreve no canal Segue as nossas redes sociais Sempre dois Venom E compartilha os vídeos Tamo junto Até o próximo vídeo Nós estamos vendo E tchau Essa foi a luva Do Volpi Modelo Invictus 2 Tchau Fui